Oi gente, eu sou o Luiz Márcio, apresentador do nosso programa Loucos por Artesanato TV. No nosso programa nós vamos ter vários conteúdos ensinando você a fazer peças de artesanato. Vamos dar dicas de materiais, de ferramentas e eu espero que você acompanhe a gente nesse mundo incrível do artesanato. A nossa convidada de hoje é a Flávia Dias. A Flávia Dias trabalha com cartonagem, encadernação e a Flávia vai contar um pouquinho pra gente de tudo que ela faz. Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito bom estar aqui, levar um pouco de artesanato pras pessoas. É sempre muito gostoso, né? Eu acho ótimo e acho muito bom você estar aqui comigo. Flávia, fala pra gente do seu trabalho, tudo que você faz, você tem curso, né? Tenho, tenho curso também. Então fala também. Vou contar então. Eu trabalho com cartonagem e encadernação, né? Eu trouxe alguns exemplos de tudo que eu faço aqui, inclusive uma televisão, né? Pro programa, que foi feita de cartonagem com alguns recortes em acrílico, que é também um dos braços aí do meu negócio, né? E olha, gente, negócio. A cartonagem e encadernação pra Flávia é artesanato e é negócio. Vamos dar uma olhadinha no que você trouxe, Flávia? Olha, trouxe aí, tem peças em cartonagem, ó, isso é um estojo. Esse é lindo. Esse é a peça que me levou pras aulas. Olha, que legal, que legal. Que bom que você trouxe ele pra mostrar. Eu sempre ando com esse estojo. Caixas, então, assim, a cartonagem, ela é muito, muito ampla, né? Você pode fazer muitas coisas. Olha isso, essa é uma maleta. Isso é uma maleta. Que linda. Você vai acrescentando outros materiais e aí você tem peças muito diferentes. E personaliza também, né? Personaliza. Ah, que caixa linda. Então, realmente, como você disse, é um negócio, né? Eu tenho na cartonagem e na encadernação meu negócio e eu procuro passar isso pras pessoas. Eu tenho cursos online, de vez em quando ainda vou aí nos ateliês com os cursos presenciais também. Que legal. Gente, vamos acompanhar a Flávia nas redes sociais dela. Flávia, o que você vai ensinar hoje pra gente? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a encadernação. Eu trouxe uma peça simples. Certo. Que todo mundo vai poder fazer com poucos materiais e você pode usar, inclusive, o que você tem aí em casa. Então, não vai ter desculpa pra não fazer. Ó, vamos fazer esse caderno que é com o miolinho pronto. Eu trouxe até um exemplo de miolinho que você encontra no mercado, miolinho de agenda. Sim, que legal. Que você já encontra pronto como fazer, então, um caderno a partir dele. E personalizado. Pode personalizar. Do nosso programa. Ficou lindo. Hoje eu vesti a camisa do Loucos. Por Apesar Mato TV. Tô achando isso bom. Flávia, vamos lá. Vamos começar? Vai falando do material também pra gente. Ele é super simples. A gente vai usar pra fazer a capa. Nós vamos fazer a capa. Um miolo eu já trouxe pronto. Tá. Inclusive, você pode encontrar esses miolinhos já prontos. Esse aqui é um miolinho de agendinha, tá vendo? Que você já encontra pronto pra comprar desse jeitinho. Então, você vai fazer a capa pra ele e vai personalizar. Então, eu tô usando aqui o papelão cinza. Que a gente usa bastante na cartonagem e na encadernação também. Três partes. Duas partes de capa e uma parte de lombada. E a gente vai unir essas três partes usando aqui um gabarito. Um gabarito em T, ó. De meio centímetro. E eu vou unir com fita crepe. Que a gente vai mostrar esses gabaritos daqui a pouquinho pra vocês. Isso. Tem várias espessuras. Tem pra vários tipos de projeto que você for fazer. Esse de meio centímetro é o que a gente mais usa. É. Não só na encadernação, mas na cartonagem também. E olha que simples, é só você segurar do outro lado e puxar. Porque ele é em acrílico, o acrílico solta super tranquilo. E a réguinha T faz ficar tudo alinhado. É por isso, não é? Exatamente, por isso mesmo. Vou tirar aqui só o excesso da fita crepe. E aí a gente já pode colar o revestimento. Eu vou usar pra revestir esse material que é um papel. Tem, olha que bonito. Que lindo que é. Mas você pode usar tecido, você pode usar papel de presente, papel de parede. É, a pessoa pode também fazer o papel, né Flávia? Exatamente. Pega o papel, desenha, pinta e pode fazer a capa também. Eu tô passando cola branca na primeira capa e já dou uma sujadinha aqui nessa, nesse espaçamento que a gente chama de coifa. Certo. Sempre em cima de um papel de rascunho. E aí a gente vai posicionar o nosso revestimento na mesa e trazer o material, a sua capa. Porque assim você vê exatamente onde que você está colando. Só alisar bem com uma espátula. E aqui na coifa, ó, você corre a espátula até chegar na coifa. Quando chegar nela, você dá uma marcada. Isso mostra, é. Primeiro você dá uma viradinha na mão aí, diagonal para o lado onde tem já cola e depois para o outro. E aí você vai ter uma coifa bem marcadinha. Ó. Olha como fica. Olha, dá para ver bem, né? Fica bem marcado como está o papelão. Exatamente. Certo. Segue o desenho aí do papelão. E aí você vai seguir parte a parte, ó. Marca de novo mais um pouquinho. Vai seguir a outra parte. Agora, você viu que eu estou usando essa dobradeira. Também pode ser uma dobradeira. Entendi. Tá? Se você tiver. Ou é aquela espátula que eu usei na primeira vez. Vai alisando bem. Se for tecido, você vai fazer a mesma coisa. E vai passando parte a parte da sua capa montada. Vai alisando. Esse que você fala para alisar, Flávia, é para colar toda a superfície, para ela ficar lisinha, certo? Para o papel aderir bem na cola, para ficar bem fixo mesmo. Como a cola nós estamos usando aqui, esqueci até de falar. A gente está usando a cola branca, ela não seca imediatamente, né? Tá. Olha só. E aqui eu já vou mostrar um detalhe. Eu deixei pouco espaço desse lado. Deixa eu virar aqui, ó. Isso vai ter problema. Não precisa chorar. Ai, eu vou chorar. Se você perceber que dá o espaço para fazer essa vira, ok. Você pode deixar. Ah, porque o miolo é colado bem... Exato. O miolo é colado bem justinho. Então, gente, dê um errinho ali. Não precisa se desesperar. Não chora, não descabela. Que dá para resolver. E se não desse para resolver, você iria soltar todo o papel e colar de novo. Tá bom. Então, a gente vai usar agora uma ferramenta que é a régua dois em um. Ela é fio de cabelo e ela já vai ser a régua que eu vou refilar toda a volta do meu papel. Encaixo nos cantinhos 90 graus, ó. Isso. Tá bem encaixadinho ali e eu tiro esse excesso de papel. Tá. E você pode ir refilando, ó. Todos os lados. Toda a volta. Que gabarito legal. Você usa ele para duas funções. E vai fazer isso na volta toda. Não só o refilado, mas também o fio de cabelo. O fio de cabelo. Quando você acabar de fazer fio de cabelo nos quatro cantos, refilar todos os lados, a gente vai fazer a vira de acabamento desse papel. Então, a gente vai passar cola branca. Pode ser com pincel também, tá? Porque eu estou gostando de usar esse rolinho. Deixa eu ver. Olha que legal. Passou colinha. É uma espuminha. Você passa cola branca aqui no papel. Vamos lá, assistente. Muito obrigada. Estou chique de assistente, hein, minha gente? E com a ajuda de uma espátula, você vai virar, ó. Olha como ele já cola bem. E nesse cantinho que nós fizemos o corte do fio de cabelo, você dá uma leve empurradinha para dentro e abaixa. Olha que ele ficou um corte em diagonal. Quando a gente for virar aqui, ele vai ficar com o corte perfeito, olha. Ah, deu para ver muito bem. Gostei da minha unha também, hein? Ficou bonita na câmera. E combinou, olha. E combinou. Vai fazer isso, então, em toda a volta. E aí a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Pera aí que eu já trouxe tudo adiantado aqui, ó. Ó, a gente vai ter esse resultado. Certo? Coloquei uma fitinha de cetim já coladinha aqui na lombada e coloquei o logo do... O coração do louco. Para fazer o marca página. O marca página, é isso. Muito legal. Isso você já coloca antes. Você vai ter o seu miolinho pronto, ou miolinho liso, ou miolinho de agenda. É todo igual, tá? Você só vai mudar as dimensões. E aqui eu tenho um recorte de um papel. Aham. Que ele precisa ter o tamanho da volta toda, tá? Mais a lombada. Mais a lombada, é isso mesmo. O que a gente vai fazer? Nós vamos passar cola só na lombada. Só na lombada. Passa cola branca. Aí você vai. Apoia na mesa. Coloca bem rentezinho aqui. E aí vai marcar a sua lombada, ó. Marca. Vira para o outro lado. E vai alisar bem. Também para cola aderir bem. E deixa secar um pouquinho. Deixa secar um pouco. Você vai ter esse resultado aqui, ó. Firminho. Certo? Novidade para mim. Estou adorando ver. A gente sempre aprende. Todo dia, né? Agora a gente vai colar esse caderno na capa. Simples assim, ó. Vou pegar o meu papel de rascunho e colocar aqui. Com a mesma cola branca, ó. A gente vai passar a cola deste lado. Lembrando que eu já tenho que ter colado ali o meu fiozinho do marca página, se eu quiser. Certo. Tira um pouquinho. E aí, ó. Desse jeito. Eu vou levantar um pouquinho a capa, ó. Vamos ver o jeitinho que dá para mostrar? Assim? Você vai colar aqui. Vamos ver se ele vai estar bem certinho, ó. Coloca ele na perto da lombada, ó. Encaixadinho na lombada. Alinhadinho para todos os lados. E aí ele vai encaixar. Vamos pôr ele fechadinho, que vai fazer menos meleca. Eu já estou querendo ajudar. Calma. É, tem que ser bem devagarzinho essa hora. Isso, ó. Agora sim. Encaixou. Volta ele. Está vendo que ele ainda não está grudado. Você vai alisar, ó. Com a espátula. Fecha. E faz a mesma coisa do outro lado. Então, desse lado eu fiz a mesma coisa. Detalhe importantíssimo. Não passa cola na lombada. Aqui não tem cola, senão o caderno, ó, não vai abrir. Passei cola ali. Vou fechar meu caderno para dar esse primeiro contato. Viro. Viu com cuidado, tá? Aqui a gente faz mais rápido, mas em casa você vai fazendo com bastante cuidado. Mas é super fácil. Segura assim, ó, ele... Ó. E vai alisando. E pronto. Você já tem o seu caderno prontinho. Aqui, ó. Está aqui, ó. E para finalizar, olha só, eu tenho aqui também um loucos por artesanato. E aí eu vou colocar uns pinguinhos de cola instantânea. Só uns pinguinhos, não precisa ser em tudo. Só em alguns pontos que eu escolher. E esse eu vou pôr mais para baixo, ó. Esse eu coloquei tortinho, esse outro eu vou colocar mais para baixo. Perfeito, Flávia. E você... O que você pode fazer, porque como vai estar úmido, pode umedecer as folhas, né, do seu caderno. Põe uma folhinha sulfite dentro e pronto. E aí o seu caderno vai estar prontinho. Perfeito. Flávia, eu adorei. Adorei o jeito que você fez. Olha só o mocinho da plaquinha. Acabei, gente, ó. Bonita, hein? Na hora. Perfeito, Flávia. Lindo. Vamos mostrar os dois. Olha lá. Tá vendo? Fica diferentão. Eu estou aqui hoje com as meninas da Sessoarte, Elaine e Aline. Conta pra gente tudo. Você que está aqui, que ama fazer artesanato, sabia que é possível transformá-lo numa verdadeira fonte de renda? Mas mais do que amar o seu artesanato, é preciso ter estratégias para saber vendê-lo. Nós da Sessoarte, a primeira assessoria especializada em artesanato, temos a consultoria personalizada online, onde ensinamos para você fazer fotos vendedoras, legendas atrativas, saber como atender o cliente, buscar parcerias importantes e, o principal, saber precificar corretamente o seu produto para venda. Olá, nós já fizemos mais de mil consultorias online por todo o país. Ficou interessado? Quer transformar o seu artesanato em um negócio lucrativo? Acesse o nosso site, acessoarte.com.br. Ou o nosso Instagram, arroba Acessoarte. Vem com a gente! Agora é o nosso quadro Galeria do Artesão, onde eu vou mostrar o seu trabalho aqui na TV. E o trabalho que eu tenho aqui hoje é da Renata. Ela faz quadros em resina para decoração de quartos de criança. Olha que lindo! E para você conhecer mais, fazer a sua encomenda, você pode acessar o Instagram dela, que é Atelier Renata Domingues. Agora, na Galeria do Artesão, eu vou mostrar o trabalho da Marisa Aranha. Ela trabalha com cartonagem. Olha que linda essa caixa. Essa caixa tem nome, chama Caixa Sofie. Olha, todo o revestimento em tecido, o acabamento dela é perfeito. Quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Marisa? Dá uma olhadinha no Instagram dela, que é Atelier Marisa Aranha. E se você quer mostrar o seu trabalho aqui no nosso programa, manda um e-mail para a gente, com fotos e falando do seu trabalho. E a gente vai dar todas as dicas para você estar aqui também comigo. Flávia, muito obrigado por sua participação, por ter aceitado o convite. A gente adorou o seu projeto. Agora, conta para a gente onde a gente te encontra, o que você está fazendo por aí. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Pode me chamar que venho mais. Pode deixar. Vocês me encontram bem fácil pelo Instagram. Então, é Flávia Underline Diz. Tem vários caminhos lá para me achar no Instagram, tem telefone, tem e-mail. E também, de quinta-feira, no meu YouTube, eu faço live às 19 horas. Que legal. Toda quinta. Ou quase toda. Obrigado, Flávia. Gente, mais um programa que foi incrível. E eu espero você no próximo. E não esqueçam, acessem as nossas redes sociais, Loucos por Artesanato TV e Canal K. Até semana que vem. Até semana a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto